Eu já te contei aqui no canal 5 fatos que você precisa conhecer sobre a osteoporose. E tão importante quanto o diagnóstico precoce é o tratamento, a manutenção desse quadro de perda óssea. Se você já assistiu aquele meu outro vídeo, sabe que exercícios físicos são muito bem-vindos e recomendados para esse tratamento. Então, a manutenção de uma boa postura, músculos fortes e bem alongados são fundamentais para você prevenir fraturas e quedas. E por isso, na série de pilates de hoje, eu te trago alguns exercícios que você pode fazer para prevenir e também para o tratamento de osteopenia e osteoporose. É muito importante, se você já tem o diagnóstico de osteoporose, que aprenda a sentar, agachar e levantar corretamente. Utilizando principalmente a força das suas pernas e não das suas costas. Em alguns casos já um pouco mais avançados de osteoporose, o simples fato de você flexionar a sua coluna já pode criar uma pressão ali que pode levar a uma fratura das suas vértebras. Então, nada melhor do que aprender bem esses movimentos e fortalecer essas musculaturas para evitar que isso aconteça. E é isso que eu te trago nessa série de hoje. Alguns exercícios para fortalecer essas musculaturas e te ensinar a realizar esses movimentos de uma forma mais correta. E para o primeiro exercício, vamos começar com o sentar e levantar. Eu sei, parece bobo, né? Todo mundo diz, mas eu já sei sentar e levantar. Mas você sabe fazer da maneira certa? Você presta atenção em quais são os músculos que você está contraindo para fazer esse movimento? Então, vamos começar sentando. Você pode fazer esse exercício preferencialmente numa cadeira, que seja mais estável. Mas se não tiver, pode ser também no sofá, numa cama. Só que provavelmente vai ficar um pouco mais difícil. Você também pode utilizar alguma coisa aqui na sua frente que você possa se segurar e sentir um pouco mais de firmeza. Não ter medo com desequilíbrios e tudo mais. Ou então, se você tiver uma bengal, uma andadora, alguma coisa que possa te ajudar também nesse movimento, pode utilizar tranquilamente. A sua segurança sempre em primeiro lugar. Você vai levantar sem inclinar as suas costas. Você não pode fazer esse movimento aqui, dando um impulso com as suas costas. Você vai fazer a força com as suas coxas. Então, o movimento é para cima. Ó, subiu. E mesma coisa para descer, mantendo sempre a coluna alinhada. Ela vai inclinar um pouquinho para frente, sim. Mas o problema é você fazer esse movimento aqui. E mesma coisa para sentar. Você quer levantar com a coluna do mesmo jeito que vai sentar. Ok? Você pode repetir esse movimento umas 10 vezes. Para o agachamento, é basicamente a mesma coisa. A força vem das suas coxas, não das suas costas. E você deve manter a sua coluna sempre o mais alinhada possível. Você também pode utilizar nesse movimento uma cadeira ou alguma coisa que você consiga se apoiar para manter a sua segurança. Então, vamos lá. Mantenha os seus pés levemente afastados da sua linha do quadril aqui para fora. Quanto mais você afastar as suas pernas, mais estabilidade você tem. É mais difícil de você se desequilibrar. E, para realizar esse movimento, você vai descer flexionando os seus joelhos e jogando o seu quadril para trás. Mas, sem jogar a sua coluna para frente. Você quer manter ela retinha. Desceu e subiu. Você pode começar com um pequeno agachamento. Você não precisa ir até o chão. E mantendo sempre a estabilidade e a segurança. Deu para entender, não é? Agora, vamos fortalecer a sua perna com outros exercícios. Começando pela sua panturrilha. Você vai ficar de frente para a cadeira, para a parede, ou o que quer que você esteja utilizando para se apoiar. E vai realizar o movimento de subida do calcanhar, mantendo apenas a ponta dos dedos no chão. Agora, vamos fortalecer a parte anterior das suas coxas, realizando o movimento de marcha. Você vai estar nessa mesma posição, quando vai elevar a sua perna do chão, flexionando o seu joelho e trazendo o pé bem para cima, o máximo que você conseguir. Volta para o chão e alterna com a outra perna. Repetindo, alternando sempre, pelo menos 10 vezes com cada uma. Agora, vamos fortalecer a parte posterior da sua perna. Você vai realizar o movimento contrário. Apoiado, você vai subir o seu pé em direção ao seu bumbum, flexionando o máximo que conseguir o seu joelho. E para o último exercício, vamos fortalecer as laterais da sua perna. Agora, você vai manter um pé no chão, enquanto o outro fica um pouco mais para frente e realiza esse movimento de ir para dentro e voltar para fora. Você deve manter o joelho sempre estendido e alternando esses dois movimentos. Para dentro, para fora. Não esqueça de repetir com a outra perna. Todos esses exercícios podem ser feitos 10 vezes cada uma. Fora isso, como eu já expliquei no vídeo anterior, exercícios com impactos leves a moderados auxiliam na deposição de massa óssea. Então, eles são muito bem-vindos. Então, não esqueça de praticar também algumas atividades como caminhadas, corridas, dança. Ou então, se você não quiser fazer nada disso, você pode simplesmente subir as escadas do seu prédio ao invés de utilizar o elevador. Tomando sempre o cuidado para evitar quedas e fraturas. Então, mantenha sempre a segurança em primeiro lugar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir e compartilhar para quem possa se beneficiar desse conteúdo. Assim, você auxilia o canal a crescer e alcançar mais pessoas que podem se beneficiar com esses vídeos. Não esqueça também de se inscrever no Instagram lá do Saúde Minuto, onde tem conteúdo novo todos os dias. Muito obrigada por assistir e nos vemos semana que vem. Tchau. Tchau.